Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e você está no canal Barbando Tech Se você não me conhece ainda, eu sou o Barbando, muito prazer E se você já faz parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo de volta E hoje pessoal, estou trazendo um jogo extremamente realista para Android Que é o Real Car Parking, ou estacionamento real de carro Você vai ver como é bonito esse gráfico, a thumbnail que vocês viram não é clickbait Antes de mais nada, caso você não faça parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo Eu posto vídeo todo final de semana sempre às 9 da manhã Se inscreve no canal e ative o sino das notificações, beleza? Bom pessoal, temos vários modos aqui, mas eu vou ver isso aqui Bom pessoal, eu já estou alguns níveis na frente, você pode ver, ó, levels, né? Na verdade, ao carregar aqui o level 3 para vocês verem Galera, se liga só no nível de detalhe desse jogo Olha a lataria do carro, olha o reflexo, ó, olha o nível de detalhe desse carro, virando a roda, ó, certo? Não só no nosso carro, mas nos outros também, ó, olha a cidade em si desse jogo, certo? Vamos apertar aqui para ligar o carro Agora a gente vem aqui, ó, tem a visão de câmera de primeira pessoa, ó, olha o nível de detalhe disso aqui, ó, ó Nem parece que é um jogo de celular, parece que é um jogo, sei lá, de console, né? Tipo um Playstation 2, enfim, até de Xbox 360, ó Sincronização com o volante, ó Mas eu prefiro essa câmera aqui, ó, um pouco mais afastada E vamos agora virar o carro aqui Eu vou devagar, galera, se não cai o FPS aqui do jogo E a gente tem que ir fazendo o que o jogo aqui tá pedindo, tá? Então vamos vir aqui, ó Olha, galera, o nível de detalhe, até quando a gente passa na sombra, muda o reflexo da lataria Ó, agora que a gente tá no sol, ó, olha só Luz de freio, ó Luz de ré Será que tem luz de ré? É, não tem luz de ré É, não tem luz de ré Bom Então vamos fazer o que ele tá pedindo aqui pra gente ir pro próximo nível Vamos vir aqui, vamos virar aqui, ó Pera aí Ah, tá Dá pra ver agora Tá falando pra gente vir aqui Virar aqui Vim aqui, ó Legal Acho que aqui Ah, é ali, ó Já vi Aqui, ó Vamos estacionar aqui Pra gente poder pro próximo nível e ver como é que é Acertar o carro aqui Legal Legal Agora vamos Pra frente Vamos vir aqui, ó Legal Agora a gente deixa no neutro Ó Ó, pessoal O próximo nível Level, né É, os outros carros eles não são tão detalhados assim Quanto o nosso Ó, vamos vir aqui na câmera de primeira pessoa Você pode ver que eles não tem tanto reflexo na lataria assim quanto o nosso tem Ó, tem retrovisor Legal Mas Ah, o retrovisor só funciona quando a gente tá dentro do carro Então vamos lá, ó Da partida no carro E Vamos virar ele aqui, ó Vamos virar aqui E agora vamos pra frente Vamos tentar fazer na câmera Aqui, ó Vamos ligar o retrovisor Se caiu um pouquinho o FPS é por conta do retrovisor É, vamos vir aqui, ó Opa, 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 opa Vamos virar aqui Eu nem sei se dá pra gente continuar indo Beleza Agora vamos reto de novo Deixa eu desligar esse retrovisor aqui Porque por hora A gente não precisa dele Vamos virar aqui, ó A direita Beleza Agora a gente vem, vira a esquerda Vira Ai, bati Aqui Deixa eu voltar pra câmera normal Que assim fica mais fácil Ré 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 Beleza Agora vamos virar aqui A esquerda de novo Aqui? Ah, tem uma vaga bem aqui, ó Vamos estacionar Eita Que vai ser difícil, hein Ixi Se eu bater mais de duas vezes É A gente perde Bom, pessoal Eu voltei aqui pro nível principal Tá Pra gente poder ver os outros carros que tem Porque você pode ver aí em garagem Vamos ver os carros que tem Bom, esse aqui é o nosso carro mesmo, né Muito bonito Vamos ver o próximo carro Ó Seria legal se a gente pudesse mudar a visão Pra primeira pessoa do carro, né Esse é um sedã É o que tá escrito ali, ó No canto superior direito da sua tela Próximo Muito bonito também, ó Os reflexos no vidro do carro Na lataria Vamos ver quem mais temos Olha esse aqui tudo diferente Legal Vamos pro próximo Ó, esse aqui eu gostei da pintura, hein Do farol dele Vamos ver aqui, ó Muito legal, galera Você vai juntando as moedas que você vai ganhando no jogo Entrando no jogo diariamente Fazendo as missões Você vai ganhando dinheiro Você pode ver aí no seu canto superior Esquerda da sua tela Você pode ver que tem um dinheirinho ali, ó Olha esse Nossa, parece um camaro É um camaro Inspirado num camaro Inspirado num camaro Olha esse Vamos ver mais Esse é bonito Ó a roda desse aqui Gostei da roda Tem esse Nossa, olha esse aqui parece com um Tem no GTA Muito bonito Ou outro camaro Ou outro camaro Olha, acho que é uma Lamborghini essa, não é? Eu não conheço muito de carro Mas galera No mais foi isso Caso você queira que eu traga mais vídeos assim Não esqueça de deixar o seu like aí debaixo do vídeo Fechou? Mas muito obrigado por assistir até o final Gostei demais Até a próxima Tchau